Hoje, na guaxa ela quer beber, na guaxa ela quer dançar, hoje ela quer guaxar Hoje, ela quer bailão, joga rabá no chão, DJ salta esse som Então joga novinha, joga, desce com a rabá no chão Então joga novinha, joga, desce com a rabá no chão Então joga novinha, joga, desce com a rabá no chão Desce, desce com a rabá no chão Desce que é xereca no chão, sabe com ela suadinha Desce que é xereca no chão Hoje na guaxa ela quer beber, na guaxa ela quer dançar, hoje ela quer guaxar Hoje ela quer bailão, joga a rabá no chão, DJ salta esse som Então joga novinha, joga, desce com a rabá no chão Então joga novinha, joga, desce com a rabá no chão Bumbun no chão, bumbun no chão, bumbun no chão É só coro com coça, moleque doce Hoje na guaxa ela quer beber, na guaxa ela quer beber Hoje ela quer dançar, hoje ela quer guaxar Hoje ela quer bailão, joga a rabá no chão, DJ salta esse som Então joga novinha, joga, desce com a rabá no chão Então joga novinha, joga, desce com a rabá no chão Então joga novinha, joga, desce com a rabá no chão Desce, desce com a rabá no chão Do chão, do chão, do chão, do chão, do chão Desce com a rabá no chão Desce com a rabá no chão Sabe com ela suadinha Hoje na guaxa ela quer beber, na guaxa ela quer dançar Hoje ela quer guaxar Hoje ela quer bailão, joga a rabá no chão, DJ salta esse som Então joga novinha, joga, desce com a rabá no chão Então joga novinha, joga, desce com a rabá no chão Bumbum no chão, bumbum no chão 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 Jat, já, 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 Obrigado.